Oi meninas, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar, eu separei que todos os meus cremes e eu tô ansiosa pra fazer esse vídeo são cremes muito cheirosos que eu tô usando o ano todo, alguns eu já abri, outros eu ainda vou usar e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal toca o sininho pra ficar notificada, notificada e me siga no Instagram, porque lá eu coloco coisa em tempo real então continua seguindo o vídeo, vai ficar bem legal aí então de início eu vou mostrar pra vocês as minhas unhas, gente, tô apaixonada nesse lilás, olha que lindo, vou deixar aí as cores tô com os acessórios, tô com o make, qualquer dia eu vou fazê-lo pro canal, é bem suave, mas fica bonito e mais em tom violeta, lilás, que eu gosto bastante, eu amo roxo, roxinho, make roxinha também gosto esmalte preferido, gente, pra mim, é vermelho e roxo, eu amo, black também eu adoro mas os tons de lilás também eu amo aí eu tô deixando pra vocês as fotinhas e eu coloquei umas falanges e umas bijus e umas semijóias, que eu amo também e é isso, então vamos lá o vídeo, né, que interessa gente, então vou começar pra esse creme aqui, que é esse aqui, gente, já vou adiantar pra vocês são cremes e body splashes que eu usei o ano todo, tá, depois eu vou fazer um separado só de perfume mas de início vamos começar com os cremes, depois eu vou mostrar todas as body splashes, né e vamos lá, essa aqui, gente, esse aqui, esse, né, é um creme da Natura bem cheirosinho, vai ficar fotinho pra vocês, né esse aqui, gente, é um creme e ele é mais assim, ele é nutrição, acerola e hibisco, tá mas ele é tipo aquele, sim, pras mãos, sabe, mas ele é bem hidratante mas você pode usar no corpo também, tá, mas ele é mais pras mãos, mas ele não é daqueles pequenininhos, não então, no caso, ele tem 100ml, bem cheirosinho também, tá, acerola e hibisco eu usei ele bastante, ele deve estar aqui assim, mais ou menos, no verão, tá então, assim, eu usei bastante esse creme no verão, eu gosto bastante dele também mas, assim, não é dos meus preferidos, não, mas eu gosto dele também, ele é bem cheirosinho tem um frescor bem gostoso, então, esse aqui, 100ml então, vamos continuando agora com a Natura, tá, vamos fazer desse jeito esse aqui é o Ecos, vocês vão ver que alguns, gente, é, tem alguns que tá fechado que eu não vou usar, que eu já usei pouco, na verdade, esse aqui eu usei muito, que é o Ecos de Prioca, gente, eu comprei junto, vou mostrar pra vocês não é o vídeo, não é o perfume, eu vou ter que mostrar, porque eu comprei o kit e esse perfume, eu tô usando ele o ano todo, gente, que perfume cheiroso esse aqui, ele tem até umas partículas, ó, é o Prioca, tipo assim, já usei ele há muitos anos tipo assim, meu perfume é a Natura, tá, pra quem quer saber eu amo esse cheiro, eu acho ele muito suave e ele é muito cheiroso, ele é delicioso esse é o perfume, aí eu comprei junto com o creme que no caso é o Prioca, mas eu acho que ele não vai sair de linha, não, tá não é porque eu comprei de kit, eu acho que ele vem separado também muito cheiroso, tem o mesmo cheiro, a mesma fragrância do perfume que é super cheiroso também gente, é uma delícia, é muito parecida a fragrância, muito cheiroso fica intenso na pele, sabe, então, e essa linha Prioca é vegana, tá pra quem é vegano aí, tá, é interessante também, ele é vegano e ele é muito cheiroso, e o creme é muito intenso, eu usei muito e esse aqui tem 250ml, tá, eu usei muito mesmo esse ano eu comprei, deve ter uns 3 meses, eu uso creme todo dia eu amo creme, eu uso no corpo todo no rosto, geralmente eu uso Nive, protetor solar que vocês já viram em vídeo, eu amo Nive, eu gosto dele já uso, tem mais de 10, 15 anos no rosto e protetor solar, geralmente eu uso da Avon já usei de outras marcas também é foto, alguma coisa que eu esqueci agora fator até alto, ele é ótimo também vou ver se eu acho, vou deixar foto aí pra vocês já usei muito esse protetor que tô deixando aí e os cremes que eu tô mostrando eu uso junto com a minha filha, ela usa também, ela adora e esse aqui é o Giovanna Baby, muito cheiroso também esse aqui é o azul, tá, vocês tão vendo todos aí em fotinha e aí, é isso, muito, muito cheirosinho também e eu gosto de usar ele esse aqui é o Giovanna Baby, ele tem vitamina E ele é dos dorante corporal, tá e ele também, esse é o blue, tá e ele tem tipo, esse aqui, deixa eu ver se esse é o lavanda acho que ambos tem lavanda, e a lavanda é bom pra acalmar então eu gosto muito de usar ele à noite bom banho à noite, aí eu uso ele passa no cor todo, fica muito cheiroso e a lavanda ela acalma então eu acho muito interessante, né ele é bem assim, calmante ele vem com aquela coloninha pequenininha eu comprei o kit com a coloninha e o creme muito, muito cheiroso e esse é o blue, bem cheirosão também bem cheiroso bem cheirosinho vou até passar um pouquinho uma delícia, ele tem um cheiro assim suave, bem de lavanda bem talquinho, bem de bebê, sabe bem gostoso mesmo então gente, agora eu vou mostrar um pra vocês que é do Boticário da linha Cuide-se Bem que é esse aí que vocês estão vendo em foto Pesegura gente, que creme cheiroso muito cheiroso deve ter uns quatro meses que eu comprei e ele tá até aqui assim, ó mais ou menos Pesegura gente, tem um cheiro uma delícia muito, muito cheiroso pra quem gosta de cheiro assim, mais frutal eu amo gosto de cheiro de baunilha também gente, depende muito do dia porque igual esse preprioca ele é mais amadeirado mas ele é muito intenso ao mesmo tempo já depende muito do dia, né eu gosto de combinar o creme com o perfume com esse cheiro assim ou o body splash eu gosto bastante mas esse tem um cheiro mais frutal, tá cheirinho de pese, glosão hidratante é daquela linha Cuide-se Bem que eu amo também vocês estão vendo foto preço, tudo bonitinho e esse é o Pesegura muito cheiroso, muito delicioso eu acho que vale muito a pena esses cremes são ótimos e agora eu vou mostrar pra vocês que é da Avon da linha Avon Care que ele é bem gostoso ele é bem calmante ele é bem tenso também eu comprei ele deve ter mais ou menos uns meses mas ele tá bem cheio, ó tá por aqui assim mais ou menos, ó ele é de maracujá da linha Avon Care tem também de coco que eu já usei eu achei uma delícia gente, é bem cheirosinho bem tenso tá é de maracujá e menta o que eu achei interessante porque ele também é calmante esses que são mais calmante eu gosto de usar à noite que ele fica bem gostoso e aí acalma, né pro banho da noite fica muito cheiroso e ele tem menta então ele não é assim totalmente cheiro frutal por causa da menta, né ele é bem cheiroso mesmo então ele é bem assim usando na pele bem específico dá pra ver que ele tem notas de menta então é uma delícia esse aqui, tá aqui vocês estão vendo foto bem gostoso ele tem 200ml tem dele grandão também de 400ml mas eu comprei o de 200ml porque eu não sabia se ia gostar porque tem coisa na Avon ou mesmo na Natura que não tem como saber o cheiro e a gente vai meio que na sorte, né mas eu acho bem cheiroso também então agora vou mostrar um pra vocês assim que é um dos meus queridinhos tanto meu quanto da minha filha que é da Nativa Spa do Boticário é muito cheiroso que é esse aí que vocês estão vendo foto, preço tudo bonitinho que é o de Karité gente que creme cheiroso ele é muito muito intenso na pele ele fica muito gostoso ele é de Karité tá muito, muito cheiroso e aqui ele tá falando com gotas de quinoa então ele assim não é totalmente de Karité tá ele tem gotas de quinoa né então assim muito cheiroso Karité é a sofisticação e cuidado né e ele hidrata muito assim em questão de hidratação tipo esse da da Natura hidrata muito mas ele assim ele fica mais tipo assim de 100% ele hidrata uns 80% esse aqui hidrata muito tá pra você se tiver a pele seca tipo pegar aí no inverno mesmo não também gosto de usar ele no verão também tipo assim ele hidrata bastante então assim é dos mais potentes assim que eu já usei esse aqui tá que aí tem a ver também com manteiga manteiga de Karité ele é bem intenso mesmo hidrata muito esse aí que vocês estão vendo em foto e ele é muito intenso e o cheiro tipo a pele fica muito cheirosa tanto ele também quanto do Boticário aquele do Goods Bank que eu mostrei pra vocês tipo segura também a pele fica muito cheirosa no outro dia assim ainda vai estar cheirosa e aí eu vou mostrar também os queridinhos aí que são as minhas paixões que são três que eu tô deixando mais pro final que eu usei assim que são muito intensos que eu amo também esse aqui eu devo ter comprado ele em fevereiro tá eu usei bastante ele ele é de algodão é aquele da Natura todo dia ele é bem cheiroso tem gente que não gosta mas eu acho esse cheiro bem suave bem tranquilinho também de que você não quer ficar com muito cheiro né tá um pouco enjoado alguma coisa assim ele é muito muito cheiroso tem pessoas que não gostam tem umas que já amam esse cheiro eu gosto bastante e ele é bem calmante também ele também tem manteiga de cacau ele é de algodão mas esse aqui ele veio com manteiga de cacau e óleo de linhaça tá então assim hidrata mais ainda questão de cheiro né é aquele cheiro propício do algodão mesmo que é o da Natura né de algodão bem suave bem cheiroso tá não é um cheiro tão intenso mas ele é muito gostosinho também geralmente eu uso ele muito no verão ó então ele tá até mais no final agora a gente já tá no inverno eu uso ele muito muito no verão continuando meninas esse aqui é da linha da Natura tá amêndoas de flor de ameixa eu amo esse cheiro eu acho que é um dos preferidos da minha filha eu amo esse cheiro ele é muito muito cheiroso e ele é muito intenso você vai tomar banho no outro dia tipo assim se tiver tomando banho à tarde no outro dia você vai tomar banho você vai ver que no início a pele tá muito hidratada e ele fica bem cheiroso e ele ainda tá tipo na sua pele no braço geralmente eu uso muito no corpo todo no braço principalmente também e aí tipo assim no outro dia você ainda tá perfumado tá cheiroso ele é muito gostoso é esse aqui da linha Seve da Natura ele tem 300ml tá eu tô deixando aí fotinho pra vocês esse preço o preço dele é bem puxadinho mas ele é muito muito intenso e muito gostoso eu gente eu vou falar a verdade eu gosto muito de Vitória Secrets eu acho muito cheiroso já usei mas eu amo os cremes do Boticário da Natura me atende super bem então assim não tem muito esse negócio não eu gosto já usei mas eu amo Natura eu amo Boticário também a Avon também tem alguns que eu gosto então eu uso bastante então é esse assim super indico se você quer ficar com uma pele muito cheirosa muito hidratada esse aqui é muito bom então continuando na linha agora gente esse creme é muito cheiroso esse aqui é de morango vocês estão vendo aí em foto ele deve estar aqui assim mais ou menos ele é de morango tá chantilly morango rubi strengberry loção antioxidante desodorante com óleo de quinoa por que que eles estão introduzindo esse tipo de óleo tanto de linhaça quanto de quinoa né manteiga de carité é porque ajuda a hidratar né mas aí não mexe muito na fragrância então esse é de morango e rubi gente que creme cheiroso eu achei ele interessante deixa eu ver se é esse aqui eu acho que é ele tem tipo meio que um um brilho um brilhozinho ele é bem cheiroso ele fica bem assim intenso sabe muito 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 cheiroso uma delícia e ele é da Nativa Spa da linha Nativa Spa eles estão vendo o preço bem radiante também e fica bem intenso também na pele tá não precisa nem falar Nativa Spa é perfeito é uma delícia eu adoro esse cheiro esse aqui vocês estão vendo em foto é de manga rosa e água de coco gente é muito a cara do verão esse creme eu comprei ele em janeiro eu usei muito muito mesmo usei bastante tanto que tá no finalzinho agora mas por que que eu vou guardar a embalagem em algumas embalagens a maioria assim quando eu gosto eu guardo porque depois eu só compro refio e a gente repõe vale muito a pena né e ele vem com 400ml e ele é muito a cara do verão tipo assim toma um banho à noite aí já fica fresquinho ele tem aquele frescor da noite do verão eu gosto muito desse cheiro manteiga de cacau e óleo de linhaça e ele é muito cheiroso e ele é de manga rosa tem muito muito a vibe do verão eu acho muito esse cheiro eu acho muito esse cheiro assim de verão ele é muito gostoso também usei muito da linha cuide-se bem esse aqui é do Boticário e assim é um meu queridinho tanto a Body Splash quanto o creme eu amo esse cheiro e assim de creme é um dos meus preferidos é o De Leite do Boticário eu amo esse cheiro literalmente deixando o preço deixando a fotinha pra vocês é muito muito cheiroso fica muito intenso combina super com o cheiro da minha pele assim a essência eu acho que combina muito é muito, muito gostoso eu usava muito pena que saiu ele com esse perfume que vocês estão vendo acho que é o Sol da Natura não tem muito a ver o cheiro mas a mistura porque cada pele tem um cheiro vocês sabem disso eu acho que combinava muito ficava muito cheiroso esse De Leite junto com o perfume Sol da Natura e ficava muito cheiroso muito, muito bom eu gosto bastante desse cheiro e qualquer horário tipo é um dos meus queridinhos esse De Leite do Boticário eu amo e aqui continuando agora com a Natura tá todo dia esse ameixa em flor e baunilha gente é um dos meus preferidos também tanto De Leite quanto esse aqui esses últimos três que eu vou mostrar pra vocês são um dos meus preferidos que é esse aqui que é o ameixa em flor e baunilha vocês estão vendo que o De Leite então eu acho que assim eu tenho a quedinha pela baunilha né porque o De Leite tem notas de baunilha também e esse aqui também tem baunilha também é muito cheiroso tá até com lacrê ainda eu já usei uma vez só mas acabou que eu deixei com lacrê e ele é muito muito cheiroso e aí eu tô deixando foto, preço gente é uma delícia esse cheiro fica tipo nossa parece um perfume e ele tipo tudo bom sabe dura muito 400ml eu acho que vale a pena e eu uso muito sou viciada em creme gente tem uma das minhas paixões aí é biju creme perfume make eu amo eu gosto tipo assim porque tem mulher que ama bolsa sapato não bota eu amo prefiro bota do que sapato mas eu amo tipo creme perfume vício em bolsa tipo não tem eu gosto de ter algumas bolsas mas creme tipo bota esse tipo de coisa assim eu amo adoro então meninas continuando então esses três últimos que eu tô mostrando pra vocês o De Leite e o Flor de Ameixa são os meus preferidos e esse aqui que é minha paixão maravilhoso eu não conhecia esse aqui que é o Cactus tá bendito Cactus gente que cheiro intenso tipo assim esse de todos né de todos quando eu mostrar pra vocês esse é meu preferido e ele tá bem cheio eu comprei deve ter uns 20 dias e eu tô usando direto desde então nem tô passando esse aqui sabe eu tô esperando terminar geralmente eu faço assim se eu pegar um pra usar dependendo tipo assim se for um banho a noite igual eu falei pra vocês um pra acalmar eu gosto de usar assim a noite mas durante o dia se eu for usar eu vou usar só um até acabar e depois eu uso esse aqui geralmente eu faço assim mesma coisa com perfume mesma coisa com body splash tem dia que eu combino mas é raro tipo eu gosto de abrir um e usar até o final e esse já tem uns 20 dias eu tô usando todo dia e assim é o meu preferido eu queridinha eu não conhecia aí meu irmão me deu de presente né no Amigo Oculto final de ano de Natal em Dezembro e eu conheci o cheiro depois então eu comprei ele me deu em Dezembro eu usei quando foi em Março eu comprei de novo e agora eu comprei de novo muito, muito cheiroso tipo assim é um cheiro que me encanta ele fica na minha pele tipo ele é meio verdinho esse cheiro é muito gente muito bom muito intenso ó muito, muito intenso e a pele fica num perfume no outro dia você vai estar perfumada tipo se você gostar desse cheiro né óbvio tipo e ele é muito olha ó o brilho que fica tipo assim ele na medida ele não implasta sabe seca gente pensa num creme cheiroso esse aqui maravilhoso eu tipo super indico ele tem 400ml e a da linha cuide-se bem e tem a Body Splash eu ainda não comprei tô ansiosa pra comprar sabe essa de cacto ainda não comprei e o nome é bendito cacto tipo assim perfeito uma delícia e eu acho que vale muito a pena e esse cheiro gruda muito então assim de cremes esses são os que eu tô usando e o meu preferido de todos é esse aqui de todos todos que eu já usei e olha que eu já usei muito creme já usei alguns cremes da Lapa de Fiore também que no momento não tem aqui provavelmente eu devo ter jogado o vidro fora que se não eu até mostraria mas é muito cheiroso olha ainda tá brilhante não sei se vocês conseguem ver no vídeo já tá tipo assim ele dá um brilho na pele um acetinado pra mim o meu preferido é esse o cacto continuando agora vamos para Body Splash as que eu comprei esse ano eu vou mostrar todas aqui eu tô me assiliando aqui na minha bancada no meu quarto e eu vou mostrar pra vocês essa aqui que é refrescante ela é de ameixa gente da Avon gente eu acho que vale muito a pena eu acho que tem até um tubão maior do que esse aqui se não me engano de 500 tá tem de 500 e de 900 que tipo enorme você vai ter Body Splash aí pra muito tempo e gente é muito calmante muito gostosa eu gosto de usar essa de lavanda eu gosto muito de usar ela com esse aqui ó blue é do da Giovanna Baby que é muito cheiroso também e quando eu comprei esse kitzinho que é muito fofo veio até com sabonete muito cheiroso então eu uso muito esse de lavanda junto com aquele blue acho que fica muito refrescante pro banho esse noturno é muito bom e ele intensa ao mesmo tempo tipo assim ah vai sair né porque não é tão forte não é uma Body Splash e aí dura mais ou menos umas 6 horas na sua pele ela vai ficar cheirosinha e já aconteceu de eu passar tipo assim roupa e ficar também muito cheirosa muito gostosa muito refrescante não é enjoativa tá uma delícia e essa aqui eu comprei também que é a de pitanga uma delícia também ó essa é bem a cara do verão essa me lembra muito esse creme aqui ó é quase o mesmo cheiro eu gosto ela tá eu não tô usando muito porque a gente tá no inverno né hoje tá até um pouco abafadinha a minha cidade mas aqui é bem friozinho moro em Minas então é bem frio sabe e a gente passa tipo durante o dia tá bem quente chega a noite tá bem friozinho e esses dois eu gosto de usar muito no verão então por isso que ela tá mais cheinha tô esperando começar a esquentar lá pra novembro continuando meninas essa aqui é maravilhosa é a persegura tá que é desse mesmo creme aqui ó que é perfeito também ó que é o persegura cuide-se bem da linha cuide-se bem tá aí é bom usar os dois junto que fica muito cheirosinho muito cheiroso mesmo é o persegura junto com creme tá eu gosto de usar tem bem cheiro assim de verão bem gostoso mas é uma delícia e eu acho que tem refil dá pra repor eu acho essa é mais chiquezinha tem ó a o pampzinho né de apertar spray já a Avon não tem eu acho que eles deveriam arrumar colocar aqui o spray também acho que ia valorizar né o preço dela é bem bom também vocês tão vendo aí preço tudo bonitinho tanto da Avon quanto do Boticário então meninas essa aqui é da Avon é muito cheirosa tem muito a cara de verão e ela é muito frescor uma delícia nossa então eu acho que vale muito a pena elas são grandonas eu não sei se é por causa do pump mas essas assim elas duram mais não sei porquê essa aqui tem 200ml ok mas eu percebo que quando tem esse pumpzinho que é até legal e tudo ter e fica mais bonitinho e tudo mas gasta mais tá porque essa aqui você tem controle você coloca na mão tipo você passa no corpo todo e fica uma delícia então acho que vale muito a pena então eu já comprei logo essas três e dura muito e a de lavanda eu acho que dura muito é muito cheirosa vou ficar um bom tempo aí se eu comprar Body Splash eu acho que elas são bem cheirosas então meninas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado continuem seguindo os próximos vídeos vou postar vídeo toda semana no canal e é isso beijos meninas até o próximo vídeo tchau tchau